Alô? Denguinho? Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. Você gostou? Do quê? Porque passou, né? Entendi. Ô, vó. Como é que você tá de tratamento, hein? Passou. Adorei, vózinha. Deixa eu te falar. Passou, vózinha. Tem nada a ver, vó. Cuidado com o que você tá falando aí. Vem cá, eu posso tirar uma dúvida com você, vózinha? Pode, querida. Como é que eu posso estimular o prazer num homem? Como é que pode estimular o prazer num homem? Estimular o prazer do homem? É. Deixa eu pensar, porque aí já é muito difícil, né? Óbvio. Porque muitas vezes só o beijo, né, uma carícia, já isso já ajuda. Mas aonde? É verdade, é verdade. É verdade, vózinha. É verdade. Mas aí pode ser em várias marcas. É verdade. E qualquer homem gosta? O homem gosta. O homem gosta também de ser acariciado, estimulado. Não é só ele, né. Ele gosta de caçar. Mas uma vez caçado, ele gosta de ser paparicado. Ah, é por isso que a senhora tá com quantos namorados? Quê? A senhora tá namorando, Denguinho? Não, meu amor. Mas eu vou te apresentar um amigo meu, que vai falar na linha agora. Deixa rolar, deixa acontecer. Deixa acontecer. Não quero... Não, não. Não se prende a marras. Põe a sua amila pra jogo. Minutinho. Pode falar. Oi. Não, nem pensar, não. Dona Denguinho? Dona Denguinho? Alô? Oi. Dona Denguinho? Tudo bem? Tudo bem, é o Paulinho? Não, não, não. É o Paulinho, não. Não, jamais. É o outro. Sei lá, eu venho... Ah, é o outro que a Tarita quer me apresentar? É, eu já sou... Eu já tenho uma certa idade também. Pode deixar que eu não sou jovem igual o Serra. Não, não, querido. Olha, eu... Fica pra uma próxima em casa. É, mas eu tenho bastante amor no coração. Põe pra jogar essa teta, Dengu. Põe no... Olha, por favor, para de respeitar a sua avó, porque eu não gosto desse tipo de conversa, hein. Se eu virar o seu avô, não vai ter mais esse tipo de tratamento, hein. Não gosto disso, tô achando bem chato essa falta de respeito com a senhora. Queria que a gente, nós dois... Não, mas ela me respeita, ela tá falando isso, brincando. Será? Será? Olha, quando a gente começar a fazer o chamego doido, debaixo das cobertas, a coisa vai rodar um pouco diferente. A gente vai dar um jeito na nossa netinha. A gente vai dar um jeito na nossa querida netinha. Não, querido, eu não penso em isso não, porque pra mim isso não existe, tá? Eu queria que a gente sentasse junto e conversasse com a pequena Tatá, sobre essas coisas que ela vem fazendo. Ah, meu Deus, que dá pra uma próxima, tá? Ah, por favor. Não, eu quero... Diz uma qualidade da Tatá, uma qualidade da Tatá. O quê? Ela está te perguntando uma qualidade da Tatá, dela mesma, uma qualidade, se a senhora pudesse dizer. Não, não. Obrigada, tudo de bom. Sempre, como sempre, a dona Denguinho vem, elogia, brinca, fala, mas no final, dá-lhe uma... É, só Denguinho. Pô, mas pera aí, na boa, na boa, cara. O cara conseguiu levar... Quantos anos tem, tua avó? Uma mais de 210. Cara, levou um toco de uma senhorinha, cara, tu não tem vergonha não, cara. E a Denguinho é uma gostosa. É porque eu estava fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Tchau, 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 tchau.